E valendo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que a gente tá chegando, eu acho que aos 22 mil inscritos. E Eudes Eleutério se inscreveu no canal, obrigado mano, no meio da gravação do vídeo. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado direto da live especial de 24 horas. Então mano, viu como tu perdeu, tu não era inscrito, não tinha visto ainda? Então se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder essas pérolas, beleza? Enfim, então mandar um salve também pro Rodrigo, pro Caeda, pro Nout, né? O MuriGamer, mano, um salve salve pro Appen também, tá aí. Rodrigo Caeda, eu já falei, acabou inclusive de doar e apareceu aqui basicamente, né mano? Então obrigado pelo donate, se ele quiser escolher um Happy Geek aí, tamo junto. Ele tem, né, como eu falei, ele tem preferência. Enfim, família, então bora pra telinha de React Zer aqui, ó, que vocês vão curtir, mano. Aí ó, apareceu, já doou um real, salve salve pra Karina também. Então bora pra tela de React aqui, mano. E vamos reagir a essa delícia, mano, que é o Remix Costa Gold Renegado Trap, Cessa Vila, mano. Então botar aqui, ó, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo, né? Então bora lá. Espero que vocês gostem. Então só vem, família, só vem. Bora lá. Opa, peraí que eu não ativei o som, né? Salve, gang. Se liga. Olha essa peita do Zoro bolada, mano. Gente, deixa muito like, mano. Deixa o like aí se você tá chegando agora. Vamos bater 70, mano. Tamo junto, mano. Curtiu o beatzinho, mano. Aquela musiquinha do Costa Gold. Se essa vila, se essa vila fosse minha, minha bantana, arriscaria só pra poder me vingar. De queijo, de sem queijo, óleo de saque, espancando figurante, 5K que eu vou matar. Arte ninja. Renegado. Ok. Então fica esperta que eu vou te levar pra casa só pra tu dar uma ligada no prebido que eu criei. Estilo draft, de sumo da flor. Mexe dor e na caixa de barulho. Sharingante, sucu, se olhou. Mais um hit que a cara estourou. Reto, reto, duplo, já xing, kakusou. Solte a carinha, dorou. Tentomia, sertana, encostou. Minha mão atraiu o seu rosto. Caralho. E moral, invadindo o filho, dando porrada em geral. Oh, patana. Kakusou, se desencana. Cê não é de oriça, porque a causa é do patana. Oh, quando hoje vem ser minha. Oh, biju desse teu corpo eu vou arrancar. Com pedrinhas e pedrinhas que eu invoco. Crio vários meteoros pra aliança eu esmagar. Se essa vila, se essa vila fosse minha. Me abandona, arriscaria só pra poder me vingar. De queijo, de ceguejo, óleo de sangue. Espancando figurante. Cinco caras que eu vou matar. Caralho. 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 Nossa, cê. Nossa, cê. Hum, hum. Se essa vila, se essa vila fosse minha. Me abandona, arriscaria só pra poder me vingar. Nem do que nem. De ceguejo, de ceguejo, óleo de sangue. Espancando figurante. Cinco caras que eu vou matar. Nessa vila, nessa vila deu o T-Rom Que pro mundo ninja causa perdição Dentro dele, dentro dele tem maldade E maldade percorrendo vingança em seu coração Ah, se essa vila fosse minha Não acreditava que o T-Rom eu mataria Não acreditava que a banda não riscaria Pega a sociedade dessa renegada Banda não arriscada, meu olho te seca porque eu sou o T-Rom Pique Tati, o T-Rop, olha minha roupa A chama preta, pelo dinheiro Os bicho é minha, pique um Deus, meu calma de cria Liga pro Kizami, soma errada no cabinho, a quarta O T-Tsunami, enfoca o Gama Buda Brota com descalda, biju dama, shinobi já te afunda Olha a caixa que tem, ou tudo bem? Olha o rotacional do Shari, Buzi Interte é game, brabo de game Banda na escada, no cani Mano não olha no olho, o rindo do Shari matando, mas eu tô Caraca mano, deixa o like Caralho mano Que que foi isso, famiu? Que que foi isso, mano? Esse cara foi insano, mano Pô, que trampo Que trampo, mano Pô, na moral Cara, vou me inscrever aqui Deixar o like, pelo amor de Deus Comentem lá, mano Que som foi Foi esse papai Comentar, mano O cara merece tudo, gente Vão lá também, lembrando que o primeiro link na descrição desse vídeo Vai ser o canal dos caras, né, gente Então, na moral, bora lá E é isso, gente Botei no Minecraft, tela C aqui, né Gente, deixa muito like Valeu, falôs E até o próximo Nerd React E até o próximo Nerd E até o próximo Nerd E até o próximo Nerd